Agora foi pelo aluno, agora nós vamos começar as apresentações de música, tá? Será mais alguma coisa que as músicas viram no madrugino? Pessoal, se algum aluno veio no madrugino e quiser vir na tarde, tá convidado, só que assim, ó, com o uniforme da escola, senão não vai poder entrar na escola. Não vai ser um aluno todo, pra você poder identificar em carteirinha, tá certo? Então vamos lá. Bom, com vocês agora, a primeira apresentação de música, que eu ia chamar a banda do Diego, pode entrar, rapaziada. Graças a Deus, parabéns pra eles. A música do Ghosts and Roses, Chico Chá, lá vai. É isso? Vamos lá, vai, com vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Onde é que vocês vão? Aqui, ó. Obrigado, pessoal.